Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 no Youtube Alô meus crias, o croco tá diferenciado daquele jeitão Pega a visão, o croco tá grandão Bola dançar! Se a hora papai, bem diferente E aí? Ô bicho bom Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amore Como se fôssemos um casal feliz Como tem vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Bora roxar Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram prazer 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 Gravados na mente Certos amores Eles nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim Palavras que ficam assim E tu só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta Eu olho em minha volta e não vejo você Bem diferente, gregodino Esperem como é que se chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível isso Bora Marquinho É sair A solidão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher E tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der, vier E era amor pra vida inteira E eu, e eu Eu te amo Tá com tu Vem na manha A minha vida sem Você, o baba, o milhão Ali o nosso camarote E o nosso antiamigo O nosso empresário O Valk Lá do martelinho de ouro Aqui do nosso lado esquerdo E a dona Dani também Quero conhecer o Tudan Lá do martelinho de ouro Lá do martelinho de ouro O amor É se nós fordores O custante a zero É Conhecimento Ná de cinco Música 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 Queria ser seu motorista Na tela, Ivalc E aplicativo só pra cancelar Na semana eu mandei o Brasil lá contigo E te deixar na mão Pra se ligar A Ivalc do Marquinhos de Ouro Queria ser a segurança da Pra cima, garoto Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim E agora? Sem querer Pra cantar! E o que? E o que? Tá aqui no Morro Maços, curtindo Crocodilo, meu irmão É nessa hora que cê vai sair feito louca Se esquecer da bebida das amigas a boca Olha o Neto Braga Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E aí? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas a boca Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Dá-lhe pra cima! Quando cê pediu pra terminar Vai! Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E aí? Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito louca Por você E na madruga não parava de ligar Canta! Fala a verdade é que eu não quis te atender A sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te amo E aniversário do passarinho da 160 É passarinho? Tudo é pêndo é porque eu tô feliz Isso aqui, ó! Eu tô feliz porque acabou nós dois Tudão E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar E depois Alô, senhor Simplesmente romântico Não faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tem uma Bora, roxa! Toma em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Não vou arriscar R.B. O de história Vamos de estar estourado Que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tempo Deixa ele Outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex? E é pra dançar Alô, senhor Simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Mas lembro Toma em silêncio A cada chance que você Bora, certo! Esperando até agora na portaria O tempo tá correndo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Não vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras Tá de caquinhado Não chegando Caquinhado Acelera Acelera Vai! E aí, playboy Passando playboy da golada Ouvido Na série, né? Para de ligo Para de ligo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e além E Celo Tu gostou do Tudão? De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei Não sei pra cá Pés em ti Ter em minha vida Um amor que fará O que infesteça Que me faz viver Prendo minha vida Juntuda Tua alma E assim Vou seguir Te E a batida E as batidas Do teu Bora, Cade Martins Um abraço Beijão pra você, mulher Cheio de Deus Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Doe no caquiado E doe no jingado Doe no caquiado Dudão Crocodilo Oh, oh, oh Bicho bom Alô, meus crias O Croco tá diferenciado Daquele jeitão E aí, DJ Patrese? Vamos lá, vamos lá! Desde quando vi você Pastora tá na área, Patrese Foi logo querendo você pra mim Ô de Deus! Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço E aí, Tyler? O Tyler Souza meio do Sprite do Jaderland, né? Teste pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o valsão Tocando fundo forte no meu coração Vai cantar! O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, vai meu croco! Toca pra mim, vai o som Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Então toca! Toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim, vai o som Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Mais uma? Mais uma? O bicho bom O gerente Marcelo E a dona Jaqueline Vouosas Veja Riders Tocando fundo forte no meu coração Look, viva o r 맛 Ele é um grande amor Tem 130 cheias When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way DJ Música de motel na área 3, 2, 1, vai! Siga no Instagram, arroba rianmixcds E aí, Laércio da Cragomassa! Jack Bracinho com a gente na retaguarda! Vem me abraça, garoto! Vamos lá, vamos lá! É do jeito! Bora, Cadu! Bora, Cadu! 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 Vem me abraça, me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Bora, Felipe Lopes! Prepara o camarote, esse jogador Richard, isso aí! Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será, se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Meu filho Banda Amazonas Foi como o ano em um segundo Seus olhos negros, luz no escuro E o sorriso, a flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele O amigo Alva fica, senhor Já quebrazinha com a gente também Os põe na vida E a gente fica sempre sem tuar Bora, Renanzinho também na área Bora, garota Os põe na vida Me apaixonei Ao belo pela primeira vez Te procurei E nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Vou embora, amor Me deixa só Eu nunca vou gostar assim E, e Códia, Códia, Códia Vem, me vem, me vem Dá-lhe, crocodilo! Pega a visão O croco tá grandão CROCO! Tudão, crocodilo! Bicho bom! Você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te peço E aí, Neto Braga! Que abraço, garoto! Bola, Netão! Não é um jeito de amar Vamos lá! Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Aniversário do Passarino Ela só quer brincar de amar Mais um pique Separar você de mim Vem dançando! Vem dançando! Dá-lhe uma dentada, meu animal! Não consigo te espaçar Está escrito em meu olhar Que eu te amo Toda vez que eu estou Frente a frente com você É um sonho Vai acelerando, 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 acelerando Vai! É marcante que tu quer que eu toma Oh, 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 oh O BAILE! Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Te liga aí Pra você dizer o meu bem Não quero mais, você não volta atrás Desculpe o que passou, passou E o quê? E deixa! Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair O BAILE! Com a galera DJ Patrese Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera Do rock De novo príncipe o som O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Vai! Tá diferenciado o croco, meu irmão! Já já rola a dentada Olha o bicho, olha o bicho! Não vá O quê? Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais Vou te botar no meu março Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu largo tudo pra te ver Porque eu me deixou aqui Porque eu me deixo aqui E olha só, Patrese E deixa um abraço A ver todos os nossos marulentos Eu me deixo aqui No nosso lado direito E dizer a você do meu amor E o quê? O quê? Mais alto, vai! Se foi, me deixou aqui E agora? Sofrendo e chorando por ti E a nossa história A nossa história De amor Bagulho doido O quê que tu quer? Eu quero mais Um pouco mais Tô te falando que o croco tá diferente Pois amor Agora vem Quero um carinho Um abraço Me dar por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua E agora? Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem filha, vem! Vem! Pra cima Eu preciso do teu abrigo E agora? Meu bem Por favor, faz isso não É o baile do Patrese Eu preciso de carinho E atenção Machuca! Toma que toma Toma que toma Ela veio assim Ela veio assim E o famoso Teólogo do Pix, né? Tudo acontece Para que divulga aí Nos grubos E explica O crocodilo Tá na área Quem não é novo É o teólogo do Pix Chá! 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 Dá-lhe uma dentada Meu animal O novo tudão O bicho bom Está na área E aí, japonês Ainda não descobri Por que me abandonou E a sona manha A sona moral Mormasso Em torno só de você Só mais uma quente Chá! 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 E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas derrumei Ainda sofro de Oh, beijo Ainda sofro de Ainda sofro de Ainda sofro de E agora E agora Vem comigo Não Irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado E não te der Eu vou chorar Vou sofrer Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A rua O meu mundo Não canta vai Você só me fez sofrer Você me feriu Começa Dá-lhe uma dentada Meu animal Aqui é crocodilo Meu amor Só pra viajar Já Canta 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 Foi amor E aí Sapinho dos Humildes Ele é a primeira Dama na área Como é que é Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque eu me O amigo Roger Reis também O rei do camarote Já por aqui comigo Aí Roger Roger E agora Porque eu não vou deixar Quem será Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga quem será Viajar esse Silva Diga gente Obrigado viu Conhecendo tudo Dando uma arma Eu vou procurar Bora José Eu Amém Tá de garoto Tudo Ô bicho bom Não canta Canta Quando faz amor O que? Hum Será que você Mesmo de mim O Denilson A Jennifer O Lucas Sobrino Aniversariante Hoje É a Brinda Isso é amor Vai ser tudo Na conta da Brinda E agora Esse monte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero Tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Olha o mormaço Daquele jeito Já Coração quebrado E orgulho inteiro Diz Amar 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 Assim Jamais dizer adeus Já não Canal Riam Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no parar O nome Vou morrer Tentando apagar As melhores O nome do meu coração O bicho bom O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Eu sei que não é de coração Não tem que fugir Meu bem E agora? E agora? Eu nunca Lugar pra ter você Lugar pra ter você Lá vai sucesso O bicho bom O novo tudão O bicho bom Está na área E a sucesso A gente toca Lá vem mais uma Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Machuca O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele for Essa música é muito linda Faria de novo Olha o zap, zap aí, Brasil Você é louco Eu quero te falar DJ Patrese Olha, amor Devemos arriscar Você já viscou Eu mesmo então me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou Eu estou Eu sou do outro Vamos cercar o amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso E é só na manha É só na moral A galera do Mormaço vai aí Vai chegando, vai conhecendo o Tudão O bicho bom, o crocodilo E a gente vai no clima Bruno e trio Bruno e trio O imperador Isso é Manu Batidão E tá chegando o Domingo do Sírio Tem Manu Batidão No estádio No estacionamento do Mangueirão, né? Estacionamento do Mangueirão no estádio No estádio? Tão pronto, Josiel? Tá feita a parada então, Manu Batidão Pra cima Mais uma, mais uma Uhul Detona Tá de Mormaço, crocodilo Todo mundo falou Detona, vai Que o nosso amor Era frágil demais Patrese Que não era capaz Cadê a dona Helô? Mas não ouvi ninguém Direto de São Paulo Que não é nosso bem É Belém do Pará Eu me dediquei Esquece Eu me vou Você era um presentão pro Manu Beat Quando eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é, Manu Batidão Se é sucesso, então toma Já já é o bagulho de doida Já já é o show Essa vinheta é porrada aqui, ó Pega a visão O croco tá grandão De rocha Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor De bom não tem nada Meio sem panos Eu pensei Está fúria Está fúria Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tu E é bom, mas o assunto Já não sei mais Onde tu vai Bora, Banimal Mas tudo se for Aqui pro meu lado esquerdo Pro lado esquerdo Vai, vai, vai Onde tu estás Dá um salve pra galera Do lado esquerdo Do Mormasso que tá Fim de conhecer o Tudão É saudade Saudade, saudade Amor Vem dançando Se é uma questão de amor Pra se ligar, papai O Alá ficasse comigo também Descone na vida Aprender Aprender Bora, Grego Bora, Renanzinho Sim, sim Tá todo mundo Bora, Giovanni Essa paixão Lá vai Quando me para Olhando e diz Que encontrou um outro alguém Me protejo Então limito Que também já tem O adversário do Júnior Goro Também parceiro O Giovanni O Cristian O Cristian da TV É o meu amor Lembra Eu me enro Guerra de amor O Ivanzinho também Da Marambaia Aqui, ó Seja me vencer E que a Jeana Alacor também Bora, Jean Tá comigo, meu irmão Sai feridos disso Júnior Motos Também tá na área Do setor Bora, Júnior Seja me vencer Lembra Eu me rendo Sem guerra de amor Sai feridos disso Eu Eu me rendo Banda Batidão Vai pra cima E aí, Tyler Você é do Tyler Souza Do spray do Jardin Lange Valeu Vira mais uma Vira mais uma E aí, Anderson Nossa, a gente Amiga Camila também A toda a galera da Colt Coleção icônica, né? Colt Bolevar A via primeira vez Patrocinador do Pincel do Malubi Tchon, 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 tchon Lembra daquela noite de amor Em meus braços Você adormeceu Só daquilo foi algo surreal O pop vai tocar O pop vai tocar Tchau, senhora Senhora Bora, senhora Senhora Tecnomachin Fala, Sidney Dos caras dois também Do Sevilla E aí, Sidney Sidney Tchon, tchon, tchon Tchon, tchon Tecnomachin Tá de jovinha Tá de garota E deixa um abraço também A toda a galera Atual Veículos Aqui com a gente Nossa, muito obrigado, viu? Passou o carro Tó Tó Se for de Você vai estar Levando o Fusquinha lá pra trocar Você Eu preciso Explicar Por que eu voltei Nesse tempo Que peguei Sozinho Bora, José Gente Nesse tempo Que jamais Me esqueça O Júnior Gordo O Giovanni Lua Mendes O Christian Os pães na fita da TF Valeu O homem que canta essa aí, ó Tá aqui no comando Josiel Não me deixa mais conselho Viu, diga, sabe? Eu preciso Perdi perdão Amor, olhe na missão Só o seu amor Eu sei que fui Eu quei Mas voltei Toma pra cima Vai! Com teus olhos Nos meus olhos Eu vi o som da tua voz E aí, Titubão Dizendo que Olha o Titubão Alô, Chibata Agora já não dói mais Comandante do Juruna Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei Te pedir Não dormir E a nossa amiga Também é a dona Dani Foi demais Não merece Tá vindo aí A nova loja Menina de luxo Eu sei que eu errei Tudo bem Pra as mulherara Pra a mulherara Pensa numa roupa top lá, viu Menina de luxo Nos meus olhos Pra chegar com a dona Dani lá Você vai ter que ir descontando E aí, Flávia Se arrependeu Tô morrendo sim De saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamos lá, Dudu Manta Maria é um gênio Vamos pra cima Joga pra cima e dá de deitada Deitada Dentada, dentada, dentada Dentada, dentada Dentada, dentada Dentada, dentada Onde o gregodinho? Dentada, dentada Dentada, dentada Já, já, começa o som Dentada, dentada Dentada, dentada Volta pra cima, meu irmão Tá de taqueado Tá de nojeado Pra lá, pra cá Vem Malandamente Bota pra cima, meu irmão Bota, vambora Vambora Tá gravando Tá gravando? Tá gravando? Então grava, filha, vai Então grava Ela me mamando 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 Vai começar a putaria, meu irmão Joga, joga Aí, safinho Bota, vambora Bota, vambora Bota, vambora Bota, vambora Bota, vambora DJ Lando Ai, 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 DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Isso não é legal O pianinho O pianinho O pianinho O pianinho Bota pra cima Que o bagulho é doido E faz o caqueado E fuma o baseado E faz o caqueado E fuma o baseado I wanna love you And treat you right Bota, vambora Pra cima Pra cima, vambora Vocês estão prontos, piranha? Então está de Balanje E aí, DJ Lohan E vem quebrando E vem quebrando Bora, morma Bola, morma É desse jeito É desse jeito O amigo Márcio Aqui presente Com a gente também Vem a galera Da Montalegue Tá comigo Três, dois Um Bate o bagulho Olha os polêmicos Também do Barrela Tô aqui comigo Meu irmão Dá-lhe uma dentada Meu animal Quer Os amiguinhos Que tá de peça E agora? Se não tiver Digo aquela Nem olha pra você Entrei pra boca Agora eu tô de peça De mel Tô comendo Várias Digo a tcheca E ela Maeta Demais Não me queria E agora? Cê tá de Sa boca Eu tô de peça Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero Nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Nós botar elas pra mamar Nós é ruim não marcar Toca Depois chegou emocionado E pede pra ver O bagulho tá doendo Vai Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Te liga Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E a Quem tá com o copo Levanta o copo aí Quem tá com o copo Levanta o copo aí Só quem tá bebendo tonas Joga pra cima o copo Joga pra cima a latinha Joga pra cima a refrigerante De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão E o que? Só quero ver a piranha E curtir esse bailão Safada Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Oi safada E vai dançando E vai bailando Quem tem vizinha fofoqueira Dá um grito Aqui ó Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar buga nela E vai dançando E vai dançando Vai Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois é boa Ah é Que que tu quer? Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Não canta vai Com ela não tem caô E eu canto na moral Sou mais a minha ex Sou mais ameato Quem tá solteiro aí Dá o grito Quem vai sair muito chapado Hoje dá o grito também Toma hora Vodka ou água de coco Enxuga tudo Mas gosto quando fica louca E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez O que é que tu quer? Mais Cada vez eu quero Mais Um Dois Três Quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima Lago Joga pra cima agora Vai Em cima Pura Olha a Taira Olha a Taira Eta Adriano Parque já na área também E aí Parqueiro O Cundialô tá na área O Lorde Faz um favorzinho pra mim Vai Joga 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 a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você E no primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macete E aí Valquerque E o nosso empresário também Parceiro Vox do Marte E a Dani A menina de luxo Pula em mim Pra leca Pula em mim Pra leca Pula em mim Senta em mim Dança em mim Pra leca E aí Japonês Tu te põe na fita Meu irmão Aqui Aqui E aí Laércio da Crogomassa Na retaguarda Pai Olha o Ciro Vox do Marte Tira Tira na TJ Tira na TJ Aqui comigo Do bem Um abraço Meu irmão Todo setor Vai Celo GNG Você se iludir Você se iludir Vem morenice Desfazer Moreno aqui A Arielle também Albuquerque Beijão pra você Mulher Oh Arranhou minhas costas Quando eu passei Cá minha tropa Desinou suporte No bolso Com várias notas E agora Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai selo Ai preto Deixa mancaram Do trajado lá Lá no peito Que elas gostam Sabe que a trava Mas você tá bem O estralha que tá na moda Ele gosta Uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Se filma baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto E o Samuel També Também o homem Que tá comandando aí Administração do novo Mangueirão Que vai daí Cinco camarote Vem Vou te pegar bolado Vem 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 Logo Cedo Dá-lhe uma dentada Meu animal Tudo Um Crocodilo Bicho Bom Bola Não sabe Agarradinho Que já já Tem um show Já já O bagulho Doida Enquanto isso Vem Assim Vem Assim Vem Pega Periquita E dança Bem agarradinho Com ela É Tens Pra você Eu fiz canção Te entreguei O meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Tudo Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá E o amor Papai O amor só é Amigo E a sequência O amor só é amor Quando Dois Corações Se unem Num só coração Num só coração Num só coração Quantas noites Você me deixou assim E aí Rolando na cama Sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Chorando pelos cantos Vamos dançar Você não ligava Para minha dor E confirmado Em véspera do sírio Xerê Kakura Quando o planeta achou Adversário do rock doido Né No Biasi Alô gerente Marcelo Alô Alô Isso vai dar o que falar E eu Eu te amei Como ninguém mais te amou Tocando tudo Eu sofri Como ninguém mais sofreu Apresar o sapo Eu perdi Mas você também perdeu Eu voltei Mas agora sobra ficar Dançando vai Porque jamais Em um momento Pude esquecer Vou te dar Eu dançando essa camaguinha Pelas todas do céu E aí Tava Vai O gol pressão Te liga Meu SWAT Renato Teu sorriso é sempre O meu Olha o SWAT Vai tentar Olha o SWAT Renato Agora o gênero de Marcelo Alô Alô Acontece também na área Se de lá De mais pé Alberto Martins Te liga Um só Você Tem um bom Te iluminar Então Você E aí Babo Bilhão Eu sei que tu gosta Né Nosso amor Te liga aí pai Um caso complicado De se entender É igual Neto Braga Por que razão O cara pega mais um combo Não pega Coisas tão banais Estragam o prazer DJ Patrese O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Vai Vai Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Morrendo aos poucos É Ribego de História E a nossa equipe Ninguém tá por um O amor se fez O amor se fez Canal Real Mix CDs Rola Quem toca DJ Patrese O que Deixa eu te gamar Só um pouquinho Dá um chega neguinho Sou um gato bom Por carinho Toca tudo vai Carente de amor Essa meu patrão Demar dá valor É como eu estou É como eu estou Venha me fazer Filu, filu Por favor Dudão Lembra esse gelo Aristocrata Já 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 o show Tenha me amar Ser minha carga Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau 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 Não atrapalhe agora Miau 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 Que eu estou Estamorando em Meio Tudão 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 Prepara pro show Prepara pro show Tudão O que? Dizer Que o nosso amor Não pode morrer E agora? E agora? Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei Amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que ralou Meu coração E hoje Hoje tem mansão, né Marlo Bicho? Então eu serei Hoje tem mansão Pura primeira vez E o luar Cora Codilo É a mansão É o Tudão Pela primeira vez Na mansão E o bicho vai pegar Meu coração Bola que tá na hora E em nome Tudo em moda feminina É Stephanie Lugas Que comanda a terra E Stephanie Lugas Ricardo Zidores O homem do gás do bairro Do Crogodilo É Ricardo Zidores Alô Ricardo Vamos que vamos É desse jeito Cátia Modas Tudo em moda masculina e feminina também É Cátia Modas Fechado com o bairro E aí Valguer E aí Valguer Martelinho de ouro Esse tem moral aqui com o Patreza E com o Marlon Bicho Tá na tela Martelinho de ouro Do meu parceiro Valguer Prepara a viatura Tá chegando lá Viu Vamos que vamos Jogo de luz Pelão Prepara pro show do animal Ai ó Ai ó Dinastia Crocodilo Continua Continua Com a quarta geração Depois do Crocodilo Incrível Crocodilo Gigante Crocodilo Surreal Crocodilo Agora com vocês Quarta geração Todão Crocodilo Com seus dentes mais afiados Joga fumaça aí Brasil Joga fumaça aí Brasil O show do animal Chega no bom O maior toca tudo do Pará Está aqui E pra domar esse animal O maior caçador de crocodilo O maior caçador de crocodilo do Brasil Dá-lhe de entrada Dá-lhe de entrada Meu animal De entrada DJ Patrese Com seu baile Marlon Beat Neto MT Segura essa dentada Com vocês Com vocês Com vocês O maior toca tudo do Pará Tudão Crocodilo Então Sente a pressão dessa dentada É o judão 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 Mexa a cabeça pro lado do outro Mexa a cabeça pro lado do outro Mexa a cabeça pro lado do outro Bora meu crudo Mexa a cabeça pro lado do outro Mexa a cabeça pro lado do outro Mexa a cabeça pro lado do outro É o Tudão, é o Tudão, é o Tudão, é o Tudão, é o Tudão Vai Começaaaaaar 1, 2, 3 Vai Fogo Joga pra cima, teme, teme Tremendo, tremendo Sem muito papo E a gente chega no nosso lançamento do novo Tudão, é o Tudão, é o show papai, é o show E aí, cadê você Paterson, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você Tô chegando Tudão, prepara Prepara que o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar O bagulho vai ficar mil graus Então bora, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Cadê o grito das virgens E aí, o grito das gostosas, das sinceras Quem tem amigo corno aí, dá o grito Quem tem amigo viado, faz barulho Quem tem amigo, é o sapatão, dá o gritão Bora que o bagulho vai ficar doido E quem vai, eu, já calma, já calma, já calma, calma meu animal, calma, já calma Quem vai amanhecer com o crocodilo, dá o grito Agora, Marlon Beach Animal, vem contigo Sague deitada Sague deitada, meu animal Saia deitada, violeta Deitada, 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 deitada Sague deitada Animal, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Vem, vem O outro, pro outro, agora, vem, meu animal Vem, vem 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 Se é o novo crocodilo, é o tudão Deitada, meu animal Tá de deitada, meu animal Deitada Quem é do Flamengo? Quem é do Flamengo aí, dá o grito Quem é do Corinthians faz barulho também Deitada Só os cara doido joga a mão e dá no sal Só os cara doido joga a mão e dá no sal Eu tava bem contigo, mas tu melhor agora Você quis ir embora, agora embora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Ele é foda e dá lição, ele é foda e dá lição Joga por cima, salta, salta ... Um, dois, três ... Pousa, 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 pousa na tua Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma no batidão, toma, toma, e toma no batidão E toma no batidão, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai, e vai, vai meu crocodilo, vai meu crocodilo Um, dois, três, pipoca Pra cima, opa, pra cantar, vamos pra cantar Vocês, vocês E aí Vai, né, agora, aumenta Que ela voltou Eu não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Faz a boquinha da animal Puxa Essa que eu quero, papai Faz a boquinha da animal Boquinha da animal Todo mundo, todo mundo Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Mãozinha todo mundo pra cima Assim, ó Faz a boquinha da animal Boquinha da animal Boquinha da animal Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada A dentada mais violista do mundo 3, 2, 1 Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinhas passam mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada E a novinha passa mal O crocodilo como tá? O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Tira, tira, bota o batidão no batidão Quem vai sair muito chapado hoje aqui dá o gritão E quem vai amanhecer com o crocodilo Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Tchá, tchá, tchá E eu vou no rei, vocês vão no rojo Ei, ei, ei Tem mais uma aí pra mim, tem Um, dois, três, agora Yeah, yeah Vida O TV de hoje é com sua foto Eu tento que o nosso amor era o seu fofo É o tudo Ah, quem me amou, quem se doou com Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei sem querer Mas tudo que eu quero é você É o meu abraço Eu sou você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu tirando até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era No batidão No batidão Bota pra lá Bota pra cá Bota pra lá Bota pra cá Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal Olhe o supermário Olhe o bem aqui em cima Olhe o supermário Tem viadinho Ensina essa dancinha Bota pra cima Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Cagueado Faz o caqueado da Pantera cor de rosa E aí 3, 2, 1, agora Então fogo no parque Pega fogo, meu irmão Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo Vale o papo, 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 papo Vale o papo, papo, papo Para neguinho, para neguinho, para neguinho Vale a sua dentada, 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 dentada Vale a sua dentada, vale a sua dentada Vale a sua dentada, vale a sua dentada Bota a palma na mão no sol e pina com o meijinho Que pesca, bota a palma na mão no sol e pina com o meijinho Fora! É caqueado que tu tepa! Ei! Joga! Vai pra cima! Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado E o rock tá desviado E o rock tá desviado E o rock tá desviado Vai, moleque doido! Vai, moleque doido, mostra como é que faz Vai, moleque doido, mostra 3, 2, 1, porra! Quem fudeu Sabe é Ficar Lembra do seu Te diga aí O seu Salve! Go! O novo Tudão Já faz um tempo que eu queria te dizer E o que? E o que? Viram desequilíbrio pra viver E aí, Fagner do Falange Fala, Michel Olha o pranto do show Os sapinhos, os humildes Ele é a primeira dama Ele é a galera do camarote também Doidando tudo O dia que eu me entreguei E aí, Valky! Fala, Crankow, bicho! Conto pra não me lembrar É a grande cerveja Não esqueci esse lugar Essa canção que me faz chorar Vai, vai! Que fudeu Para, Micael Sabe é só Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando E agora? Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo E aí, Maldirão? Que é o cara do momento Tá todo mundo picado Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas Que tô com o chão Tá de um caquinhado Bora, 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 bora Prepara, lá vai, toma Conga, 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 conga Tá doidão, tá doidão, boladão Olha o Gustavo O irmão do Netinho Rocha Soca, 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 soca na Checa Não é Cheque, não é Cheque, não é Cheque Caducadão, Natinha, caducadão, 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 cadma Os pitibô pra cima Vamos lá, pitibô Bora, pitibô Os pitibô pra cima Fusca a veluzela Vai pitibú enraivada Vai pitibú enraivada Olha o Schmidt Pitibú enraivada Na tela, Valguer Pitibú enraivada Na tela, daí É a menina de luxo O fogozinho, porra Solta a cachorrada, os pitibu tão com sede Tudo é bobeira, os pitibu te devora Se tudo é bobeira, os pitibu te devora Talhas de ladrão, talhas de ladrão Talhas de ladrão, talhas de ladrão Os pitibu pra cima, os pitibu pra cima Fusca peludela, vai pitibu enraivado Pitibu enraivado Pitibu enraivado Pitibu enraivado É de chão na área, meu irmão Olha os põe na fita Eu não tô perdoando, pode enchar umas novinha Eu vou botar na fita Jô, jô, jô Eu vou botar na fita 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 Eu vou botar, 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 botar Os põe na fita Junior Santorini Nos põe na fita da TF, nós nunca tapetei Nós bebe pra carai, até amanhecer Nós bebe pra carai, até amanhecer Nós bebe pra carai, até amanhecer No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar Pode descer, agora é o Tudão Senhor de Fá, quando o bagulho doita Chama o sapo, toma o Eduvai Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho Equipe, ninguém tá por hora O sapinho, o sapinho, o sapinho, o sapinho É tudo na conta do passarinho, amigo Vai no caquiado, o caquiado, o sapinho Vai no caquiado, o caquiado, o sapinho Jurei nunca te perdoar Mas agora me adequado, tô sentado a repensar Ô bicho bom Lotei pra te esquecer O amigo Samuel Às vezes a luta perde o coração Samuel do Mangueirão, é Ai, tu tá errado esse Mangueirão aí Esse é o DJ Paulinho A Jéssica, porra Digo, eu fui feliz A prefeita de vigia Trago Bora, Fide Pins, quero esse direito aí Eu sinto um jeito Agora Trago Mas no teu amor eu Tô bem Eu tô disposto Esqueço A Daniela, a modelo A Missa, ela é tudo Digo Que eu Tinha a voz Que tu mudou no coração E diz que não vai acontecer outra vez não E aí, Josiel É do jeito, meu irmão É do jeito, do jeito Deixa mais teu DJ com sede, girassão Vai acontecer Não, não toco mais tua música Pra te perdoar O único promotor que me deixou com sede Foi o Josiel, mano Para ter sido dado Pela primeira vez Agora Lutei pra te esquecer Te diga aí Mas perdi a luta Por meu coração Não quer ceder Aí tem medo Deixa no batidão Deixa no batidão E eu mão no rei Torcei mão no Ei 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 Toma batidão, vem E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor O que? O que? O jeito que nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde Amor Lúcio nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você Yeah Se eu não negar Pra nós dois E nem tentar Me iludir e enganar E agora? Eu vi no seu olhar Enquanto Te amava Delirava Vá Eu vi no seu olhar Eu vi no seu olhar